H1M mandou 5. Tio Chico, vale a pena financiar uma Kawasaki Ninja 250 em pleno 2024? Já ouvi falar que a moto é boa, porém é de 2010. Não, não vale a pena. É loucura. E eu não sei nem se você consegue financiar, tá? Uma moto 2010. Não sei. E ainda assim, se você financiar essa moto, a taxa de juros vai ser lascando. Porque o risco dessa moto quebrar é alto. Então, a financeira, a instituição financeira, quando ela avalia a taxa de juros de uma moto 2010, que já foi descontinuada há muitos anos, que peças são mais caras, são mais difíceis de achar, e a possibilidade, a probabilidade dela quebrar é gigantesca, a taxa de juros vai lá para cima. Então, não vale a pena. Estou cravando, estou dizendo não. Não vale a pena. Das duas, uma. Ou você junta o dinheiro e paga a vista, ou você parte para uma moto mais nova. E, sinceramente, eu não compraria essa moto, eu não indigo essa moto. Porque é ruim? Não, ela é ótima. Mas é 2010, cara. E é uma ninja. Quem tem essa moto esmerilhou, virou pelo avesso, bateu no chão, desvirou, esmerilhou mais e botou para vender. Então, é uma moto muito esmerilhada. Você vai pegar o resto da moto e vai pagar caro. Quem tem essa moto com a título de coleção, tem ouro. Porque essa moto é uma maravilha. Inclusive, foi o grande salto da Kawasaki, o retorno da Kawasaki ao Brasil. E foi um sucesso essa moto. É uma moto histórica para a Kawasaki. Mas hoje, eu não recomendo nem para o meu inimigo, eu recomendo. Meus inimigos podem comprar a Ninja 250. Comprem no ALX, melhor ainda. Sou o destrutor dos sonhos Inconveniente, escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia Podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar! Prometo a uma noite vai lançar No ato feita dos picos do Imbalaya Você vai esperar Chega! Surtei! Destruidor de sonhos Desculpa e sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia Podia ter aqui, mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela moto do Paquistão Vai chegar! Loto feita dos picos do Imbalaya Você vai esperar Chega! Surtei! Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Você tenta fugir de mim Você tenta fugir de mim E você tenta fugir de mim